Vamos lá por fundo, olha aí, mas vamos aonde agora? Até a Serra da Rocinha? Cadê o bolo? O meu está aqui! O seu está garantido! Tão localizado, né? O meu está aqui! Aqui tá... Se está abajando, é... Cá pra ser assim! No, não vai entrar! Não vai entrar! Não vai entrar numérico, não vai entrar! Não vai entrar em fundo! O que é isso? Olha a imagem, pega a imagem Estamos gravando nós ainda não? Vamos deixar o negócio de parafusar em casa na moto Essa aqui vai na filmagem Olha aqui que beleza Olha aqui Olha aqui Era todo lado Não é? Essa aqui que você estava falando do bidon dela Eu perdi Não foi você que estava falando que o bidon dela não era da Black? Para você não né? Não, essa aqui é da Black mesmo Tem um que está com a Black que eu não entendi Mas o meu bidon não é o da Black É o da Nacional Mas por que? Porque acha que ela é mais ruim de pilotar Que é mais baixa Eles tiram e colocam o Nacional Que é mais gostosa Você tem onde é essa banda? Sim Só que eu trouxe ela E tiraram lá na bolsinha O negócio é parafusar É você? É É